olá pessoal aqui o da ribeiro pessoal hoje vou fazer uma aplicação de adubo mas é um adubo diferente pessoal muito bom para iniciante esse adubo pessoal tem a liberação lenta se chama Olmoscote eu gosto desse adubo pessoal porque ele ele supra necessidade da planta por três a seis meses esse adubo aqui é o básico pessoal é um NPK é nitrogênio fósforo e potássio é 15,912 esse que eu comprei mas tenho outros com outras quantas numerações que outras quantidade de de cada de cada é suprimento é pessoal é o NPK é o suprimento básico da planta alimento básico da planta mas tem outros micronutrientes também é entendeu pessoal e porque para iniciante pessoal esse adubo que eu acho que é ele ajuda né não é que ele é para iniciante é porque ele pessoal não tem quantidade para pessoa aplicar porque se você botar um pouquinho a mais ele não vai queimar a planta porque ele libera lentamente o adubo no solo cada cápsula dessa aqui pessoal tem essa quantidade aqui ó de adubo nitrogênio fósforo e do uso de potássio 15% de nitrogênio 9% de fósforo e do uso de potássio e aqui pessoal pessoal para chegar na planta e aplicar a quantidade que ele quiser é mas assim pessoal a quantidade gigantesca também não né esse esse adubo aqui ele não é baratinho não é mas eu comprei pela internet né pessoal é no comprei ele aqui esse pacotinho né então ele é ele é mais barato pela internet então comprei e ele é muito bom mesmo pessoal libera o adubo lentamente a quantidade que a planta precisa esse aqui o adubo o moscote é muito pessoal usado pelos bonsaiista é só pesquisar na internet pessoal que vocês vão encontrar quando você joga água pessoal ele vai liberando aos poucos o o alimento para a planta o alimento básico que a planta precisa que é o npk né e a planta ajuda muito na no crescimento porque ele vai liberar aos poucos o adubo esse é muito usado pelos bonsaiista esse adubo e eu gosto muito de usar ele né e ajuda muito pessoal posso comprovar porque eu testei tem um vídeo aí eu vou deixar aqui ó eu testei pela primeira vez deu muito certo pode usar ele é muito bom mesmo e para o iniciante ele é ótimo porque ele vai suprir as plantas por pelo menos três a seis meses temos que de três meses temos que um de seis meses e vai ajudar muito na planta aí só muito obrigado aí se você não é inscrito se inscreve se já é deixa o like muito obrigado pela visita de vocês valeu e aí Vamos lá.